Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% E é o seguinte, só pra gente dar aquela recapitulada padrão como a gente faz No episódio passado a gente conseguiu chegar no Engenheiro, tá ligado? E a gente se perdeu da Ana, né mano? A gente acabou encontrando ela aqui caída num buraco aqui, tá ligado? Perto de onde a gente tava mesmo Tá, e agora a gente vai explorar esse lado subterrâneo aqui da parada E eu acho que o negócio vai ser bem interessante, hein? Então vamos lá, véi Deixa eu só ver como é que tá a lanterna aqui Tá carregadinha, tudo suave, tudo beleza Então vamos lá Essas armas minhas também tá muito sujas, né mano? A gente precisa dar um jeito urgente nisso aqui Ah, tá feio o negócio, tá zoado Eita, eu troquei o isqueiro pra você precisar também, vamos Com quem mais se assustei aqui pra não... Nossa, meu Deus Pra não atrasar, véi Tá, como que tá a parada aqui? O que que tem que fazer? Fica esperto, mano, porque... Esse lado subterrâneo aqui, ele é bem radioativo, véi E aquilo, né galera, vocês já tão ligado, né? A nossa intenção é baixar a ponte Pra Aurora poder passar lá Porque senão a Aurora não vai conseguir passar, véi E os fanáticos lá, vocês tão ligados que é uma... né? É foda Vamos ver Essa parte aqui é boa pra pegar recurso, mano Nova anotação, anotação molhada no que é que eles estavam pensando quando trouxeram toda essa merda pra cá Tem que descartar tudo direito, criminosos da porra, dividem a grana com os generais Enquanto a gente tem que sentar a bunda nessas merdas de décadas atrás Será que fica melhor ou pior depois que vence a validade? E qual seria melhor pra gente? Parece que esses barris podem começar a vazar a qualquer momento A gente vai precisar pedir um traje protetorista Legal, quando é curtinho assim até que dá pra ler, mas... Aquelas paradas longas lá Vocês dão uma pausada no vídeo aí pra ficar mais otimizado Belezinha? Aqui não tem nada, não é? Vamos cair fora E a Ana tá... tá passando a perda ali, hein, mano? Acho que tá uma lebre morta aqui, véi Tá, aqui já não dá pra passar Não tem mais essas... Essas teias de aranha aqui Não dá pra passar Tá Vamos do outro lado ali E a radiação tá ficando cada vez pior, né, mano? Tá ficando insano o negócio Eu odeio matar esses vídeos porque eles fumiam e acham igual louco, véi E daí não dá pra você dar um tiro preciso nos caras, tá ligado? Uma coisa boa que a gente fez também foi até achar daquelas pilhas, né, véi? Aquelas baterias pra gente poder fortalecer a lanterna E aí E aí Ah, eu tenho que trocar o filtro, sai Itens, não morre, velho Sai Aí a gente não tem vida Tem dois ainda Ai, Jesus Caraca, mano, que droga, velho Mano, acabou a bola de tudo, velho Nossa, tinha outro aqui atrás de mim, mano Essa parte de baixo aqui, ela tem esses monstrangos chatos mesmo, velho Vai ser mais difícil de a gente passar Uma coisa que eu, talvez, assim, vacilei um pouco também Foi da gente ter criado vida, né Vamos criar uma vida também A gente não tinha nenhuma pronta Criar no meio desse caos aí Não tem nem como Deixa eu ver se dá pra criar uma aqui Aí, ó Pelo menos uma, né Pra gente ficar mais suave Munição também, tá uma carniça Tá, belezinha Vamos ver se a gente encontra Os monstrangos mais pra cá Mas sem eles verem nós, tá ligado Pra gente Isso, garoto Trocar esse filtro aí, né Apesar de que ainda tinha trocado Já seis minutos tava durando Nossa, que sorte, velho Dá pra gente montar mais um bagulho de vida aí? Vamos ver Não, não dá Mas vamos pelo menos abrir aqui Pronto, a gente fechou, mano Não, quero abrir, velho Achei que dava pra abrir mais algumas outras portas ali Que apareceu a disponibilidade de abrir de novo Essas armas tá muito sujas, né, velho A gente tem que dar um jeito de limpar isso aqui o quanto antes O negócio tá feio Tá aqui Tá aqui, a gente é passado aqui já, né Deixa eu ver Vamos aproveitar pra pegar esses bagulho aqui tudo, velho Vamos ver Tá bem, se é por aqui A gente volta do lado direto ali na porta dela já Mas eu acho que eu vou dar uma segurada Ainda não vou voltar assim, não Pra gente poder pegar recursos, as coisas, tá ligado Que a gente já tinha ido Ah, tá Nossa, aquele cara ali eu nem Vamos lá, né, mano Eu nem fiz um loot naquele cara ali, tá ligado Nem dei um saque nele Não saquem ele aqui Aí, ó Vacilei, hein Agora vamos por aqui Por aqui não tem nada mais Ó, tem mais coisa aqui, tá vendo E a gente já ia vazar, hein, velho Podia aproveitar bem mais coisa aqui Ó, tem até uma passagem aqui, mano O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que era de onde os bichão tava saindo, né Vamos pegar tudo, meu filho Aproveitar esses recursos tudo aí Tem mais coisa pra cá Bom, acho que aqui agora já era, né, galera A gente pode voltar lá na Ana agora E voltar pro pelotão Vamos só dar uma Uma olhada aqui na mochila Se dá pra gente criar mais vida Acho que é bom, né E... A questão da customização das ermas Que já tá tudo no... No máximo A gente tá pegando umas coisas boas, né, velho Bom pra caramba Legal, vamos sair fora Depois a gente passa na bancada de ermas E vê o que dá pra fazer Limpar essas ermas Que tá horrível Por aqui mesmo a gente sai mais rápido Fora Não se esqueça de tirar a máscara de gás e depois sair de aros perigosos, já que o vídeo pode quebrar em mão. Não se esqueça de tirar a maiscara. 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 Não, esse Miller é mó vacilão, né? A Kátia passou uma informação mó boa, umas coisas mó daora e o Miller tá fazendo graça, né? Olha a comidinha aqui, ó. Preparar umas bolosinhas. Estou a dígha. Estou a dígha. É, beleza, vou tentar. É, beleza, vou tentar. Tá, legal. Vamos lá. O que é que resolve o Miller? Vamos ver se ele para com essas gracinha dele, né? E aí, parceirache. Preparar? Ent closer? Tá, sé. Nesse moto vai ar. Var na rua muitos другos passos. Podem dos cargadores, nós passamos para eles e desegregamos a secção de moça. Em nome de Kati, o sistema está em ordem. Nós trabalhamos rápido e os cargadores não estão nos enganando. Se eles tentarem, nós vamos nos preocuparmos em qualquer lugar, para que esses cargadores não pensassem lá. Quediam кровi, получem. É só deixar de esperar os cargadores. Estepa, vamos lá. 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 Estepa. Estepa. Estepa, vamos lá. 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 Estepa, estepa. Estepa, vamos lá. Estepa, gente. Caramba, gente A gente pegou muita coisa agora Não é não? Vamos pegar aqui Acho que vida, né, velho Vida tem que fazer, né, mano Eu acho que aqui tá belezinha Acho que, deixa eu ver Vamos fazer mais, é, mais vida não tem jeito, né Falta três ali, mas não tem problema não Pelo menos Olha o que que a gente conseguiu com a arma nova aqui Opa Sistema pneumático hermético, sistema hermeticamente fechado Que funciona como padrão Mas ele não perde ar se a pressão ficar acima do normal Ah, que da hora, mano Ele mantém a pressão melhor Carregador cilíndrico Que comporta 18 balinhos ou 6 cápsulas Muito bom E, uh, chique Arma de ar improvisada, tão silenciosa Precisa que surpreende Com a pressão extra No tanque A potência da arma aumenta Mas o ar em excesso vaza depois de um tempo Tá O que que é trocar? Tem como a gente trocar? Acho que não, né Nossa, mas Top demais Muito boas armas Vamos dar uma limpadinha nelas aqui É, aqui já não tem jeito de limpar, né Pelo menos a gente limpou essa aqui, né Ak Cretina Submetralhadora improvisada Tem uma alta cadência Legal A gente pode trocar armas agora Que a gente encontrou durante a jornada Tem muitas armas que a gente viu Mas a gente não pegou Então o que que acontece? A gente pode trocar Não tem problema, meu filho Bom, vamos pegar a viagem, né Vamos lá organizar essa parada aí E dar um jeito de trazer a aurora Agora essa arma aqui tá maravilhosa O que é isso? não vai mais tempo até mesmo claro claro não é só não é obrigado você é você é eu eu Você pode trazer meu ursinho. Lá onde tem uns tanques. Eu sei, ele está. Eu não acredito. Eu sei que ele está, mas eu não me esqueça. Eu amo. Eu não me esqueça. Mas mãe não está. E tem também, mas também tem. Claro, mas eles nos aparecem. E as luzes. Tá, beleza. Bom, vamos sair fora, né? A gente agora vai... Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar primeiro a nossa missão principal, o que a gente realmente precisa fazer. Será que ela quer falar comigo? Tudo bem, vambora. Vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai pra missão principal, que a gente vai organizar essa parada da Aurora, certo? Depois a gente dá uma passadinha lá nos tanques e tenta pegar o ursinho da Nastya, beleza? Então é isso, no próximo episódio a gente continua. A gente já organiza todas essas paradas que tem pra organizar, a gente já tá bem customizado, tá... Oi, e aí esses gráficos? Então pode observar o seu vagon lá pra perto. Tá, boa sorte, Arthur. Tá, beleza. Bora lá então, né, galera? Seguinte, estamos prontos. No próximo episódio a gente continua, certo? Aí a gente vai pra missão principal na Aurora, tenta pegar o ursinho lá da Nastya. E com certeza a gente vai dar uma luteada por lá, beleza? Tamo junto, um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu, falou, falou, falou.